Boneto, bonito das cães, toma sequência de fã Passando a mão, passando a mão, passando a mão pra sua amiguinha Com a pepeca, suadinha, vai no chão, então vai no chão Tipo, 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 tipo um trem, caboceta tipo um trem Tipo, tipo, tipo um trem, caboceta tipo um trem Mulher pode vir sentando, vem de quatro rebolando, vai, vai articulando Vem, 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 rebolando, oh, tu vem chacoalhando, axereperep Quem tem boca vai arrumar, reunião dos amigos Quem tem peito, rito de DJ é o Berroa Por dentro das cães, toma sequência de fã Por dentro das cães, toma sequência de fã Por dentro das cães, toma sequência de fã Passando a mão, passando a mão, passando a mão pra sua amiguinha Com a pepeca, suadinha, vai no chão, então vai no chão Tipo, 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 tipo um trem, caboceta tipo um trem Tipo um, tipo um, tipo um trem, cabo seda, tipo um trem Mulher pode vir sentando, vem de quatro rebolando Vai, vai articulando, vem, 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 rebolando Tu vem chacoalhando, axerepereco Mulher pode vir sentando, vem de quatro rebolando Vai, vai articulando, vem, 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 rebolando Tu vem chacoalhando, axerepereco